Hoje, dia 10 de setembro, a igreja celebra o dia de São Nicolau de Tolentino. São Nicolau de Tolentino nasceu na Itália em 1245. Aos 14 anos, foi morar na comunidade dos Agostinianos de Castelo de Santo Ângelo, comoblado, obedecendo às regras. Em 1274, foi ordenado sacerdote. Possuía carisma e dons especiais. Sua pregação era alegre e consoladora. Percorria os bairros mais pobres da cidade, consolando os aflitos, levando os sacramentos aos doentes. Sua vida era toda de penitência, amor e dedicação aos pobres, aliados a uma fé incondicional no Nosso Senhor e na Virgem Maria. Em 1275, devido à saúde debilitada, foi para o convento de Tolentino, onde se fixou definitivamente. Morreu no dia 10 de setembro de 1305. Quarenta anos após sua morte, o corpo de São Nicolau de Tolentino foi encontrado ainda em total estado de conservação. Foi canonizado em 1446 pelo Papa Eugênio IV. Minha oração. Ó Deus e Senhor, eu te peço que nas alegrias e tristezas de minha vida cotidiana, bem como na hora das provações, eu saiba recorrer ao Espírito Santo com docilidade e confiança. Amém. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. Amém. 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 Amém.